Será que a gente já chegou no futuro? Você lembra dos carros voadores do cinema? Então galera, trago para vocês hoje algumas curiosidades sobre os carros voadores. Os carros voadores como decolagem e pouso vertical devem chegar em breve nas grandes cidades. Diversos projetos financiados por empresas como a Uber e a Audi já estão em fase de finais testes, com previsão para lançamentos próximos. Esses veículos são esperados principalmente para realizar transporte de pessoas e ajudar na mobilidade humana. Bom galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kiel Alves e estamos conversando aqui mais um só que é o Akil para vocês do YouTube. Bom dia, boa tarde e uma ótima madrugada para você aí do outro lado. Galera, se você gosta do estilo de vídeo, vídeo de curiosidade, nostalgia, esse é o canal específico para você. Então não sai daqui de deixar o seu like, se inscrever no canal. Nós temos várias faillists, mas assista esse vídeo e deixe seu comentário referente a esse assunto. Sou o Kiel aqui no seu YouTube. Vamos para o vídeo! 5 curiosidades sobre os carros voadores que você talvez não sabia. 1. A revolução nos transportes. Essa é uma das principais características, já que muitas das empresas projetam suas pesquisas com o objetivo de oferecer o serviço do futuro. No caso de alguns modelos não autônomos, o condutor deverá estar habilitado para pilotar além de dirigir. Sendo assim, a infraestrutura para a implementação do sistema pretende formar uma rede conectada com outros meios, contribuindo para a melhoria da modalidade já existente nas cidades. 2. Tempo de viagens. Os carros voadores certamente vão diminuir distâncias, principalmente entre os pontos nos quais veículos aéreos de maior porte não atendem. Alguns modelos, como o Bell Nexo, podem alcançar cerca de 240 km por hora e carregar até 5 passageiros. Uma estimativa calculada pelo futuro aplicativo, Uber Aéreo prevê uma viagem padrão de carro que levaria cerca de 2 horas e 10 minutos, mas nesse seria feito apenas em 18 minutos, o que pode ser chamada ou considerada uma economia de tempo considerável para realizar os compromissos do dia a dia. 3. Impacto na qualidade de vida. A ideia dos carros voadores é também melhorar a qualidade de vida das pessoas. Certos projetos pretendem disponibilizar recursos de navegações autônomas. Por exemplo, se é algum possível viajar em um motorista, além disso, o estresse causado por longas horas de trânsito em grandes cidades também pode ficar para trás, gerando um conforto ainda maior ao usuário. Viagens previamente agendadas em feriados e finais de semana podem facilitar o ir e vir durante o lazer de famílias, enquanto serviços de entrega de produtos e cargas também tem muito a ganhar. 4. Opções sustentáveis. Apesar de alguns estudos relativamente às vantagens dessas características, vale destacar que a intenção é proporcionar uma alternativa mais sustentável. O questionamento leva em conta que as vantagens se dão quando o veículo está totalmente ocupado ou atuando em centros urbanos, com alguns problemas de questionamento. Nesse caso, a solução deve levar à diminuição de números de automóveis nas ruas, o que significa menor índice de poluição. Outros fatores, como distâncias muito curtas, emissão de gases por combustão e a química presente nas bacterias de altas performances, pode comprometer o apelo ecológico dos projetos. De qualquer forma, esses não deixam de ser um importante argumento para o desenvolvimento dos projetos. 5. Eficiência energética. A questão energética é um dos objetivos centrais de vários protótipos, sobretudo aqueles que investem na propulsão elétrica. O desempenho desses modelos é superior aos motores de combustão, tanto em terra quanto no ar. O Blackfy, por exemplo, promete ter um consumo inferior à média dos carros elétricos comuns, no caso de modelos voadores. Toda economia é válida, especialmente em área em relação aos gastos de energia. E aí, galera, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe aqui embaixo do seu like, zão, compartilha com ao menos uma pessoa sobre essa curiosidade e sobre os carros voadores. Só que é o aqui no seu YouTube. Me segue nas redes sociais que é o UnderlineTV. Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho